O Rogério tá chegando, ligou e eu tava fazendo um vídeo e tive que atender. Aí agora eu vou ficar na beira da estrada, ó o povo lá curtindo. E eu vou ficar agora na beira da estrada pra eu pegar o lance deles chegando. Eu pensei que eles estavam perdidos, que é a primeira vez que o Rogério tá vindo aqui. Aí eu vou esperar. Eles já estão chegando, que eles estão perto de uma estufa. Mãinha, ligou, né? Eu tava fazendo um vídeo e até atrapalhou um pouquinho. Desligou aqui que eu tô com o celular de China. E mais uma vez, Rogério interrompeu o meu vídeo porque ela está perdida. Diz que desceu pra aquelas estufas lá embaixo. E não é nas estufas, tem que seguir a estradinha direto pra cá. Aí tem aquela casa verde e eu já deixei o pessoal lá onde eu já estou, ó pessoal. Tá vendo? Já deixei o pessoal lá. E agora eu tô esperando o Rogério acertar com a estrada. Ela já ligou, eu tô fazendo vídeo, né? Aí no celular do Genilson eu não entro no nada dele aqui. Eu só faço o vídeo. Aí toda hora a galega liga e corta meu vídeo. Desliga meu vídeo. Eu começo de novo. Se eu não postar lá no Vale do Sossego Vida Verde, eu vou postar no Fonte Vida Verde, que é o canal do Genilson. Porque quando eu faço aqui no celular dele, não consigo mandar para o meu. Aí eu mando direto para o canal do Genilson. E aqui é legal demais, ó pessoal. Tá vendo? Não é legal? É bom demais. Eu acho que o Rogério e o Marrivane o dia já estão chegando. E eles disseram que desceram para um lugar que tem uma casa, parece que é uma casinha abandonada. E eu tô é corajosa, que eu nem sei se não tem cachorro aqui. Eu tô vindo, viu? E o Antônio ficou lá, dentro do carro. E eu esperando eles. Mas é legal, gente. Eu gosto dessa vida da roça, por isso. E como que é que ainda tá? Que aqui ainda tá toda na bota. Que aqui é a região de Bonito. É muito frio. E daí eu vim toda prevenida. Para o frio. É mais frio que o Tinga. Gente, olha essa rampa como é linda. Daí lá embaixo, você ainda vê um pouco de o Tinga Bahia. Lá naquelas rampas lá embaixo, ó. Naquele horizonte maravilhoso, né, gente? Olha. É muito legal aqui. Aí a casa que eu estava, tem aquela árvore imensa que eu tava mostrando pra vocês. Ficou pra trás. E aqui eu tô esperando o Rogério e a Ivanilda acertar o caminho. E nisso eu também tô esperando minha prima, Cida, chegar. Só que ela chega lá em o Tinga. Mais tarde. Ela saiu cedo do Pernambuco. De Carnaíba. E... Eu tô esperando o Ivanilda Marroa aparecer aqui nessa estrada, ó. Espero que eles acertem. Não é legal? Olha. Olha que vista, gente. Que vista maravilhosa, né? Aqui o Jânio já fez uns videozinhos falando do café, falando do que ele entende. E... Eu vou postar pra vocês. Se não no Vale do Sossego, eu não fico no Fonte Vida Verde. Que é assim. O meu canal é Vale do Sossego Vida Verde. E o do Jânio é Fonte Vida Verde. Aí eu posto em qualquer um. Acho legal. Ai, que legal, pessoal. E o pinado deles aparecer. Eles tão bem perdidinhos, hein? Ou eu que tô? Eita, e eu vim, andei, 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 andei. Rogério e Marrivanilda tão perdidos. Me perguntando se tão... Se tem estufa. Eu pensei que era essa. Eu vim aqui perto. Eles não estão. Aí eu vou ter que voltar com o celular lá... Pra Genilce. Pra Genilce explicar pra eles que eles acham que vão voltar pra pista. Pra Genilce ensinar de novo, gente. Que tão tudo perdidinho. Eita, meu Deus. Agora chega de fazer vídeo. Pronto, gente. Encontrando. Genilce veio explicar direitinho. Eu tive que vir pra cá. E eles... Eu achei eles, ó. Perdidos. Largados e vestidos. Eles não tão velados, não. Achamos. Achamos. Tava perdido, não era meu filho? E uma só que é melhor do que um. Como é aquele negocinho que bota as pessoas pra não ficar perdido? É o GPS. Ah, porra, eu sou melhor que o GPS. Viu? Deixei eles perdidão. Foram batendo as grotas daqui da Bahia. Eita, Deus abençoe. Vamos com Deus. Pode ir. Pode passar, Vilão. O que? Então pera. Eles querem contar segredos. Tchau. Gente do céu. Graças a Deus que nós achamos, né? Mas também até Genilce se perdeu hoje. Aí eu disse, não, cheguei no árvore lá. E nós terminamos de enxergar. Porque é um lugarzinho, gente. Aqui no meio do nada. Muito gostoso. E o povo não divulga direito, né? Daí a gente se perde, uai. Normal. Olha que legal, pessoal. E essa árvore agora é minha. Ela marca. Quando eu venho lá longe, eu já visto ela. Muito legal. E eles toda hora ligavam, gente. Eu vou ter que remendar esse vídeo todo dia. Porque toda hora a Rogéria ligava. Para perguntar onde era que estava. Mãinha, vai chamar a Bahia para ensinar. Eu digo, GPS, não é eu. Vire à esquerda que eu não sei se é à direita. E vocês estão no lugar mais legal da Bahia. Espera aí. Eu vou falar que não é GPS. Vire à esquerda que eu não sei se é à direita. E você chega aqui nesse barzinho. E o Tinga. Oh! Em Bonito, Bahia. Esse GPS está fraco. Mas é isso, pessoal. Deu tudo certo. Glória a Deus. E eu, a Galega. Vem para aqui. O Tinga está ali se escondendo. Essa Galega é linda, né, gente? Fala sério. Fala sério. Que isso não é a Galega mais linda. Falta meu Arielzinho aqui. E minha Pathy. E minha Rael. Deus abençoa, gente. Muito obrigada. Se gostou desse tipo de conteúdo. Família reunida. Deixe seu like. Falta só o Senhor abençoar o meu filho. Ou vir embora ou eu ir lá visitar ele. Dar um cheiro nele, né? Ali está o Antônio. O pai da Andressa e da Rafaela. Minhas sobrinhas. E o Janilson. E é isso. Deus abençoe. Tchau! Tchau!